Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! Olá! Em outras teleaulas você já teve a oportunidade de conhecer a potenciação com expoentes inteiros. Hoje a gente vai fazer uma revisão desse assunto e evoluir um pouquinho mais com as potenciações. Nesta teleaula você vai conhecer o significado de uma potência de expoente fracionário. Você também vai rever o significado de potências com expoentes negativos, as propriedades operatórias das potências e ainda vai ver como aplicar as propriedades das potências no cálculo de radicais. Potência de expoente fracionário? Joaquim, você sabe o que é isso? Sim, eu sei. Mas antes de a gente falar sobre isso, seria bom que a gente desse uma recordada em alguns conceitos de potenciação. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Como eu ia dizendo, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Fator esse que recebe o nome de base. O número de vezes pelo qual o fator é multiplicado a gente chama de expoente. E o resultado da operação é a potência. Ah, sim, isso eu me lembrava. Mas e a potência de expoente fracionário? Como é que é mesmo? Calma que a gente chega lá. Mas antes, vamos dar uma olhada em potência de expoente negativo. É aquele tipo de potenciação que representa uma fração de numerador igual a 1 e de denominador igual a mesma potência, com o mesmo expoente, só que positivo. É essa mesmo, Zeca. Puxa, você lembrou bem, hein? E você, entendeu o que significa uma potência de expoente negativo? Não é difícil, né? Veja só. 10 elevado a menos 3 é uma potência de expoente negativo. E 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3. Veja outro exemplo. 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Ah, não sei se você se lembra bem. Mas numa situação contrária, também é possível fazer a transformação. Ou seja, dá para transformar uma fração numa potência de expoente negativo. Veja como. 1 sobre 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Assim como 1 sobre 7 é igual a 7 elevado a menos 1. Veja este outro exemplo. 1 sobre 10.000 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 4, que é o mesmo que 10 elevado a menos 4. Não sei se você já percebeu, mas a gente está chegando a uma definição importante aqui. Uma definição que diz o seguinte. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Bem, depois dessa pequena revisão que a gente fez, acho que já está na hora de conhecer a potência de expoente fracionário. Até que enfim. Mas afinal, o que representa uma potência de expoente fracionário? Uma potência de expoente fracionário representa uma raiz. Como assim representa uma raiz? O que você quer dizer com isso? Veja que a gente pode escrever a potência 5 elevado a 2 terços como sendo igual a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Observe que o índice da raiz é o denominador da fração. Ah, quer dizer que do mesmo jeito que dá para transformar uma potência de expoente negativo em uma fração, também dá para transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz. Pegou o espírito da coisa. Mas veja outro exemplo. 36 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 36 elevado a 1, que dá 6. Veja mais uma vez que o índice da raiz é o denominador da fração. Nossa, mas aí tem mais uma definição, não tem não? Tem sim. Generalizando a definição de expoente fracionário, a gente tem esta situação. Espera um pouquinho. Se dá para transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz, também deve dar para transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Não dá, não? É claro que dá. Olha só esse exemplo. A raiz quadrada de 16 é igual a 16 elevado a 1 sobre 2. Ou então, usando o método para o cálculo da raiz quadrada exata, olha só aonde eu chego. Mas eu tenho aqui também um outro exemplo que é muito interessante. Que trata-se, na verdade, do método usado para simplificação de radicais. Acho que hoje eu estou bom para conclusões, viu Joaquim? Por quê? Porque eu acho que eu cheguei a mais uma. Veja se eu estou certo. Se eu posso transformar expoentes fracionários em raízes, então eu posso aplicar todas as propriedades operatórias das potências também às raízes, não posso? Pode, claro que pode. E quais são mesmo as propriedades operatórias das potências? Pois bem, se a gente transforma um expoente fracionário em raiz, então é possível aplicar as raízes às propriedades operatórias das potências. Mas quais são essas propriedades? Você se lembra? Vamos dar uma recordada? Para rever as propriedades operatórias das potências, vamos começar com o produto de potência de mesma base. E aí está. Para multiplicar potências de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Mas vamos ver um exemplo concreto. Veja o que se faz nessa multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base e somos expoentes. Essa aí eu me lembrava. Para multiplicar potências de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Mas e a divisão de potências de mesma base? Como é que se faz? É quase a mesma coisa que da multiplicação. Só que no caso da divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Veja. Para dividir potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Veja nesse exemplo. Repare como a base se repete e os expoentes são subtraídos. Ah, essa eu também entendi. Quer dizer que para dividir potências de mesma base, a gente deve repetir a base e subtrair os expoentes. Mas e a potência de potência? Como é que se faz? Essa também não tem segredo. Para elevar uma potência a outro expoente, a gente eleva a mesma base ao produto dos expoentes. Nossa, mas essa me parece um pouco mais confusa. Tem confusão nenhuma não. Presta atenção. Para elevar uma potência a outro expoente, é só repetir a base e elevá-la ao produto dos expoentes. Veja neste caso. A base foi mantida e os expoentes foram multiplicados. Ah, nada como ver para entender. Quer dizer que para elevar uma potência a outro expoente, a gente eleva a mesma base ao produto dos expoentes. Exatamente. E para finalizar, a gente ainda tem mais uma propriedade. É a distributiva da potenciação em relação à multiplicação e à divisão. Para elevar um produto a um expoente, a gente eleva cada fator a esse expoente. E para elevar um quociente a um expoente, a gente eleva o dividendo e o divisor ao mesmo expoente. Veja um exemplo. Observe que o produto de 3 vezes 5, elevado a 2 sobre 3, é igual a 3, elevado a 2 sobre 3, vezes 5, elevado a 2 sobre 3. Já o quociente de 9 sobre 2, elevado a 1 sobre 4, é igual a 9 elevado a 1 sobre 4, sobre 2, elevado a 1 sobre 4. Quer dizer que para elevar um produto a um expoente, a gente eleva cada fator a esse expoente. Já no caso da divisão, a gente eleva o dividendo e o divisor ao mesmo expoente. Puxa, mas você está rápido hoje, hein, Zeca? Está entendendo tudo? Ah, até que sim. Mas será que não dá para a gente ver algumas aplicações dessas propriedades? Oh, claro que dá. Está na mão. Olha só essa multiplicação de radicais. Qual é o primeiro passo? Transformar os radicais em potências. E agora? Agora eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação e chego ao resultado de 6 elevado a 1 sobre 2. Mas veja que interessante. Como 6 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz de 6, então eu tenho que a raiz de 2 vezes a raiz de 3 é igual a raiz de 6. Mas tem mais um exemplo aqui que é para você entender mesmo tudo isso que a gente está aprendendo. onde a gente tem uma divisão entre a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 2. O primeiro passo é transformar os radicais em potências. E agora eu aplico a propriedade distributiva e chego ao resultado de 4 elevado a 1 sobre 3. Mas mais uma vez veja que interessante. Se 4 elevado a potência de 1 sobre 3 é igual a raiz cúbica de 4, então eu tenho o seguinte, que a raiz cúbica de 8 dividida pela raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 4. E aí, Zeca, deu para acompanhar? E como? E você, entendeu? Então, preste atenção mais um pouquinho porque nós vamos dar uma revisada em tudo o que nós vimos hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a potência de expoente fracionário. Você ainda reviu o que é uma potência de expoente negativo e as propriedades operatórias das potências. E, por fim, viu como aplicar as propriedades das potências no cálculo de radicais. Como você viu, nesta teleaula a gente conheceu expoentes fracionários. Deu para perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas deu para perceber também que, se a gente não estudar, vai ficar bem difícil assimilar este novo conhecimento. Portanto, não vacile, estude, faça os exercícios do livro. Agindo assim, pode acreditar, não vai restar nenhuma dúvida. Combinado? Então, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto